Estruturada, organizada, animada. Tudo de acordo com o que o prefeito Ricardo Dias e a primeira-dama Célia Maria Nunes sonhavam. A abertura da festa denominada Agosto do Povo em Brasilândia superou as expectativas. A prefeitura do município deu um exemplo no quesito atrações, tudo com recurso próprio e sem cobrança de entrada. Grupo de idosos da cidade se apresentou abrindo a programação em grande estilo. Agradecer ao nosso prefeito Ricardo Dias, a nossa primeira-dama Célia, porque é um grande trabalho, principalmente esse com nossos jovens experientes, que é o nosso grupo de idosos. Obrigado prefeito Ricardo Dias pela oportunidade que o senhor está dando para nós, que é coisa maravilhosa, a gente está gostando, eu pelo menos estou gostando muito. Da maioridade, as crianças. A famosa quadrilha da Escola Municipal Paulo VI também deu um colorido especial à festa. Mas a gente tem conseguido economizar de outro lado para trazer essa festividade aqui com recurso próprio ao nosso povo de Brasilândia. Prefeitura de Brasilândia está de parabéns. Foi um evento muito bonito, muito bem feito. Nada se faz sozinho. A parceria com a Câmara de Vereadores e Apoiadores foi importante com que o evento festivo, a gosto do povo, demonstrasse força de uma gestão que também se preocupa com a diversão da população de Brasilândia. Toda a administração, a Câmara, o secretário, o prefeito, estão todo mundo somando para que a gente possa realmente mostrar bons frutos para a nossa comunidade, para a nossa gente. Graças a Deus eu estou bem assessoriado por uma turma que sempre tem me ajudado do começo ao fim. A prefeitura acionou a companhia JR para um rodeio, o famoso ponto alto da festa. A verdade oficial desse rodeio vai descer a cachoeira trazendo a paz. Na arena, performances de qualidade com montarim, touros e cavalos. A admiração pelo prefeito, pelo seu trabalho realizado nessa festividade. É uma das festas mais bonitas da nossa cidade. Um espetáculo de técnica e muita coragem dos peões. O Ricardo está de parabéns, uma administração muito boa que ele está fazendo. Uma festa linda, maravilhosa, que ele está fazendo de portão aberto. Na atração musical da primeira noite da festa a gosto do povo, Theo Santana subiu ao palco cantando seus principais sucessos. O show do cantor e de suas bailarinas em Brasilândia foi um espetáculo à parte. O nome da festa já diz, né? A gosto do povo. O que o povo pede, ele traz. Então, esse prefeito é o prefeito do povo. E agradecer ele por toda vez ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao prefeito Ricardo Dias, porque é uma festa muito maravilhosa. É um prefeito que não mede esforço para trabalhar, para buscar recursos. Nosso povo merece. Então, a gente trabalhou bastante na organização para estar dando essa festa maravilhosa para o nosso povo. O povo pediu o cantor da Geri Geri e o prefeito Ricardo Dias atendeu. Quero só parabenizar o prefeito Ricardo Dias, que festa aqui no município, que nem essa, com a estrutura dessa, nunca teve. A mobilização de todos os servidores, e principalmente do prefeito Ricardo Dias, surtiram efeitos altamente positivos na abertura da festa a gosto do povo. Muito bem organizado, tudo aos nossos olhos, o prefeito também em cima, para sair um evento perfeito.